Vaga! Pundo! Cadê você? Não sei não, não, não. Você tá dentro do buraco, né? Buraco? A gente tem buraco aqui dentro de casa? Ué? Eu vi você descendo, mas pra onde você foi, Cris? Ah não, já tá de rolo. Olha, eu tô com uma flecha. Você foi na mina, Cris? Ah não, já tá dentro das paredes. Eu não gosto disso. Eu tô vendo o Jean andando. Eu vou começar a quebrar as paredes aqui, hein? Oi Jean. Jean? Você sumiu. Só apareceu. Você sumiu. Apareceu. Pô. Tá difícil? Sim, tô pegando tudo aqui. Pô, Cris, cadê você, vagabundo? Hum, dessa vez tá difícil, né? Você sabia, sabia, sabia que sabia, sabia subir. Aí eu tava me escondindo, né? Pô. Essa vez eu fui mais esperto. Essa vez eu me escondi em um lugarzinho melhor. Olha, olha lá. Pô, vagabundo, dá uma dica. Tá. Tô esbrugado na casa. Tô em um lugar escuro. Ah, ajudou muito. Ok, eu tô na mina. Na mina? Não é na parte de madeira não, né? Tem, 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 tem. Tem tudo lá. Tá. Tá quente. Tá quente? É... Tá frio. Oi? Pelando. Quente demais. Cris. Super quente. Tá de rolo. Mega quente. Friou. Cris, vamos lá. Quente, 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 muito quente. Pra cima, pra baixo, pro lado? Muito quente, absurdamente quente. Pô, ele tá embaixo de mim. Ah, não quero cavar mais não. Absurdo é mais quente. Tô quebrando tudo aqui, Cris. Todo mundo. Só se você falar, Cris, eu desisto. Não, vou desistir não. Vou ficar aqui. Eu quero nem saber. Vou te achar, pô, cabuna. Então tá. Então voltamos depois dos nossos comerciais. Cadê tu, Jean? Sei lá, Cris. Tava quente. Aí, tá muito quente aí. Não sei. Você cavou muito pra baixo? Não. É que eu não sei pra que lado você tá cavando, entendeu? Eu sei que pra ele é esse lado que você tá agora. Anda pra direita, pra sua esquerda. Aí. Super quente. Ah. Nessa reta. Você tá embaixo e em cima. Ah, eu devo estar na mesma linha que você, porque eu tô vendo teu nome aqui. Olha, foi essa dica. Cris, eu desisto. Tá bom. Fica olhando, então. Cadê? Tô escutando. Ih, ii. Tico, tico, tico. Ah, nunca que eu te achava. Se você tá quebrando, não aparece. Onde que você tá, vagabundo? Nossa. Ah, tá pelando aqui. Tá pelando. Eu tô cantando esse negócio, né? Aí eu venho aqui e esfriou. Eu volto, tá pelando. Vai, pronto. Não, porque eu não sabia que você tava indo pra lá. Eu achei que você tava batendo aqui. Falei, pô, tá quente pra caramba aqui. Olha o bagulho que tirou aqui. Hoje eu destruí tudo. Eu destruí, hein? Nossa. Eu vou me esconder um dia, ó. Lá e cabosa também. Sabe por que eu fiz isso? Dessa vez eu sabia que eu achei que eu tinha chance. Nossa, gente, você quebrou tudo. Aqui não tem parede, não tem mais nada. Eu nem escadra. Eu nem escadra. Tem escadra até aí. Vamos subir. Porque geralmente você olha pra pedra e você fala, ah, tá aqui. Esse vagabundo tá aqui. A pedra tá quebrada, né? Não é pedra cozida, não sei o quê. O vagabundo fez ter pedra cozida e tudo. Não, dessa vez eu botei gravel. Ele não vai desconfiar com gravel. Eu nunca uso gravel? Ah, tô. Então agora eu já vou desconfiar, Cris. Vem aqui comigo. No último vídeo da Era das Trevas, o pessoal falou que quando abriu o mapa, tinha uma vila, Cris, e tem mesmo. Aperta X. Gê, pera aí. A gente tem um sério problema antes. Qual que é o problema? Um easter egg. Aonde? Olha pro minimapa. Vê se você reconhece aquele desenho. Tô olhando o minimapa. Sim. Tem um C em cima da casa. O que é aquilo? Um C? Tem uma borboleta, Cris. Pra você é uma borboleta. Pra mim parece o Mickey Mouse. Mickey Mouse? Nossa, Cris. A gente fez o Mickey Mouse na nossa casa. Pronto. A maior coincidência é impossível. Faltou só o outro bracinho, olha lá. Tem até perninha. Faltou só o bracinho. O outro braço tá com o livro na mão, Cris. Ah, entendi. Tá com o livro na mão, é verdade. Tem que ir pra escola. Tem que ir pra escola. Faltou as pernas dele. Depois a gente faz as pernas, Cris. Ô. Ô, foi mal. Sem querer, desculpe. Sem querer, desculpe. Aqui ó, meu arco bolado. Sem querer nada. Opa! Olha isso que vem. Eu quero saber se esse arco é bom ou não, Cris. É? Eu teste vocês, quer? Eu não, obrigado. Nossa, olha esse... Hum? Eu escutei uma aranha. Aranha, gente. Desde quando a aranha fez barulho? Olha esse pântano que sinistro, Cris. Muito da hora esse pântano. Eu também escutei alguma coisa meio esquisita. Tô falando, velho. Tô falando, velho. Tchim, quer? Tchim, tchim, tchim. Sim, isso é a barulha da aranha. Tchim, a gente tem outra casa? Sim, aqui ó. Louca. O que é isso, velho? Como é que a gente nunca viu esse negócio? Ah, sei lá. Você construiu esse negócio aí, né, já? O pessoal que falou lá, Cris, quando aperta X, você vê lá no minimapa a vila e vê mesmo. Oi. Olha, então os caras viram e tu não viu. Sim, eu não vi isso não, Cris. Olha, que bolado a casinha. Cris, tem uns negócios ali dentro, Cris. Tô escutando um bagulho de fogo. Vem aqui, Cris. Olha o que que tem aqui. Olha, dá pra abrir, Cris. Ixi, o que que é isso? Olha, é pra fazer cerveja. Como é que faz? Sim, fermentar. A gente tem que descobrir isso, Cris. Alguma coisa louca aí. A gente tem que descobrir como é que faz esse treco depois. Dá pra fazer cerveja, né? Vinho. Sim. Pinga. É tipo um engenho isso aqui, será? Olha, que bolado. Vamos ver se tem mais alguma coisa, Cris. Olha, o que que põe aqui? Vamos ver se a gente pode levar isso pra casa. Vamos quebrar só um. Só um. Vamos ver. Por favor, volta inteiro. Volte inteiro. Volta inteiro. O nome é Ferment Barrel. Ok. Olha, isso aqui é tipo uma cervejaria. É fácil de fazer. Só precisa de ferro e madeira. Por que que eu só tô com uma espada? A espada sumiu da minha mão? Você tá com uma só, Cris? Por quê? Será que eu joguei no chão? Já em outra ainda. É. Onde tá você, espada? Olha, tem como jogar no chão mesmo. Sim, eu devo ter jogado no chão, eu perdi a espada. É, acabou, não acabou não? Não, mentira. Vai, pronto, eu tô aqui com minhas espadas. Não, você roubou a minha, você tinha uma espada e um negócio. Eu roubei nada, Cris. O bandido, devolva-me. Devolva-me a espada. Não vou devolver nada, Cris, não sei de nada. Eu tô subindo aqui. Tem uma espada aqui. E a outra espada? Ela é fininha. Você acabei de ter um quê sem querer? Ah, você apertou, a gente vai achar esse lá na casa a hora de voltar. Não, mas eu tava com ela no meio do caminho. Acho que já me roubou. Acho que é a hora que você deu pancada, Cris. Ela quebrou, não quebrou, não? Será? Vem aqui na torre, Cris. Tá querendo me enrolar, hein, gente? Eu tô desconfiando nisso. Tô enrolando, não, Cris. Muito enrolão, hein? Vai, eu te dou um machado de pedra. Ah, não. Já tenho. Olha que da hora a cabecinha aparecendo. Olha aqui. Lá embaixo. Ah. O quê? Olha lá. Olha o tamanho desse buraco. Que buraco? Lá embaixo. Oh, my God! Vamos pular lá? Vai na fé, Cris. Salto de confiança. Vai. No três, hein? Um, dois, três. Três. Vagabundo, você me bateu. Eu ia pular. Um, dois, três. Olha lá, Silver. Dá pra sair daí, Cris? Ó, já pulou mesmo. Ó, tem ferro aqui, Cris. Vamos pegar. Tum, turutum. Ó, já valeu a pena vir na estreia. Porque eu achava uns barril e uns ferro. Olha só. Vamos tomar muita cerveja hoje à noite. Que é isso? Eu acho que pra fazer cerveja, Cris, deve precisar do... Cevada, não é? Hum, tem cevada aqui? Não sei. Como é que faz cevada? É trigo. Isso é trigo. Trigo tem. Ah, que é isso? Muito conhecedor de cerveja. Eu acho que é, não sei. Você vai fazer com várias coisas, né? Eu sei como é que faz cerveja. Mas eu não sei, não. Eu sei. Você vai no supermercado e compra uma. Ah, pronto. Eu achei que você ia... Aqui, Xen. Já sei. Olha só, não é muito suspeito aquele negócio ali? Vamos pegar aquilo ali. Deve ser aquilo lá, hein? Vamos ver. Xen, tu acha que eu me sinto desconfiar que você construiu essa vila, não foi, não? Foi eu não, Cris. Como é que eu construí essa entrega desse tamanho, vagabundo? Vamos embora. Pegou? Peguei, mas não caiu nada. Então, a gente já tá ficando de noite, não é? É aquela hora que a gente sai correndo, vai embora? Não, vamos ter... Aqui, sua espada, Cris. Oi, espada. Oi, espada. Que saudade. Que saudade. Tava tão bonito. Com duas espadas, tudo elegante. Aí sim. Mais uma casa. Olha, tem comida aqui, Cris. Você não entrou nesse lugar aqui? Esse aí sim. Esse é o que a gente acabou de entrar, não foi? Ah, esse é a torre. Cadê? Olha, tem batata aqui, Cris. Hum, batata. Vamos comer batata. Vou pegar tudo. Olha, tem outra cervejaria. Sério? Sim. Tem um barril de lado. Sim, esse barril tá errado. Não tem nada pra dentro deles, não? Tem uma fogueira. Será que a gente consegue roubar a fogueira, Xen? Vamos tentar colocar alguma coisa aqui dentro. Olha, coloquei um bambu. Ih, a gente consegue roubar esse fogo? Ah, esse fogo? Deixa eu ver. Sim. Quer ver? Vamos pegar. Esse treco tá lá no inferno, Cris. É... Como é que chama aqui, treco? É... Esqueci o nome desse treco? Nether Wreck, eu acho. Sei lá. Sim, Nether Wreck. Ah. Aí você precisa de um isqueiro depois. Vamos embora. E tu pegou a cerquinha também? Sim, peguei. Nice. Que isso? Vai ter lareira de casa. Da hora. Tá mó frio aqui. Lareira. Sim, tá até com neve. Olha, tem um poço aqui. Será que tem coisa lá embaixo? Então, é a tua vez de te pular, Jean. Salto de fé. Vai lá. Não existe nada não, Cris. Tem sim, eu tô vendo lá um diamante lá no fundo, Jean. Vai lá então. Não vou lá nisso não, Cris. Tô falando, tem um diamante lá. Sério? Olha lá. E um rubi também. Um rubi? Sim. Tem nada aqui não. Eu sabia que você ia fazer isso. Já vim preparado. Sabia nada. Eu já vim preparado, Cris. Vim preparado que tu quebrou, né? Cris, quebrou minha picareta. Cris, eu vou morrer. Eu vou morrer, Cris. Ah, não, tem outra. Eu tenho outra. Rapto, rapto, rapto. Quebra. Quebra o tento, quebra o tento, quebra o tento, quebra o tento. Ah, nossa. Mais um segundo, Cris. Se eu tivesse vindo a outra picareta. Agora, Cris. O quê? Foi tudo calculado. Por quê? Vem pra casa pra você ver. Já tô aqui. Você vai ter que vir sozinho. Não. Viu? O feitiço vira contra o feitiço. Não, como é que eu vou pra casa sozinho? Errou. Cadê? Corre, já. Corre, já. Não precisa de problema. Vamos ver se eu vejo o Cris vindo. Ai, meu Deus. Vamos correr. Eu acho que é pra cá. Sim. É pro WS. Ai, meu Deus. Eu tô indo. Eu fiz a marcação. Eu tô te vendo. Nessa série não tem marcação. Não é todas, mas essa aqui eu tenho. Ó, vou pegar uma cerveja no meio do caminho. O que é isso aqui? Uma cerveja? Não é o Cris vindo. Olha lá. Pô, nem pra aparecer uns 10 creepers. É aqui do lado. Nossa, no mapa aparece gigantemente de longe. Absurdamente de longe. Vamos pra casa que eu tô com medo. Eu não gosto de andar de noite de Minecraft. Não é muito seguro, cara. Não é muito saudável, né, cara? O coração não aguenta esse bando de susto. O que é isso aqui? 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 Obrigado.